Nós já falamos no canal sobre as propriedades rurais deixadas para trás por José Rico, que foi um dos maiores cantores do Brasil. Porém, as propriedades não eram os únicos bens do cantor que chamavam a atenção. Ele deixou para trás também a maior caminhonete do Brasil, um veículo que chega a ser inacreditável. Mas o que será que aconteceu com ela? O José Rico, renomado cantor brasileiro, faleceu em março de 2015, deixando um legado não apenas por sua voz poderosa e talento musical, mas também por sua personalidade extravagante. Durante sua carreira, ele acumulou um patrimônio considerável, estimado em torno de 70 milhões de reais. Entre seus bens, destacam-se um castelo inacabado, joias e uma caminhonete F-Max gigante, que ainda hoje chama atenção. A picape F-Max deixada por José Rico é um verdadeiro caminhão. Ela chama muita atenção dos amantes de carro e do público em geral, por causa da sua robustez. São 7,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 2,5 metros de altura, com praticamente 6 metros de distância entre os eixos. Em 14 anos, foram produzidas somente 30 unidades do modelo. Aqui no Brasil, provavelmente além dessa, entre os famosos, apenas a Paula Fernandes também adquiriu a Super Picape. A do José Rico foi fabricada pela Tropical Cabines, fundada em 1985 em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. A caminhonete possui um motor de 400 cavalos, 6 cilindros e câmbio de 10 marchas. Outros destaques da caminhonete incluem sua cor chamativa e adesivos laterais, com trechos de uma das letras mais emblemáticas da música sertaneja. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na traseira, há ainda um autógrafo do cantor, que fez história ao lado do milionário. Para entendermos melhor como funciona essa caminhonete, tem uma outra do mesmo modelo rodando pelo Brasil e fazendo muito sucesso, ainda mais pela cor. Ela tem chassi de caminhão Ford Cargo 1723, 6 portas laterais, 3 tetos solares, interior com 3 fileiras de bancos para acomodar 7 pessoas, frigobar, kit multimídia, grade de inox, faróis de LED, rodas aro 22,5 de alumínio e para completar o visual exótico, tudo isso na cor rosa, que acaba chamando mais atenção ainda das pessoas. Mas o que será que aconteceu com a Super Picape que pertencia ao José Rico? Como todos sabem, os bens deixados por José Rico não estão tendo os melhores fins. O seu bem mais conhecido provavelmente era o castelo que o cantor estava construindo. Após o insucesso de dois leilões por falta de interessados, a tentativa da justiça de fazer a venda direta da mansão com mais de 100 quartos deixada pelo cantor, com mínimo de 13 milhões de reais, terminou sem receber nenhuma proposta. A venda direta da mansão, que fica em Limeira, interior de São Paulo, foi determinada pela justiça para pagamento de dívidas trabalhistas do cantor. A ação foi movida na justiça por um músico que trabalhou com a dupla entre 2009 e 2015. Nos autos, ele relata que trabalhava em 19 shows por mês e não recebeu tudo o que deveria. Então, como outros bens de José Rico, a caminhonete F-Max também está envolvida em processos judiciais e estaria guardada em Piracicaba, São Paulo, aguardando a solução. Uma reportagem da 4 Rodas de 2021 estimou o valor do veículo em até 1 milhão e meio de reais. Porém, como é um veículo único de colecionador, o valor pode variar bastante. E no caso, a caminhonete do artista pode valer bem mais do que isso. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então, por favor, não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!